Fui em sua direção, começou a marchar a canção Sua canção linda me dominava Olê-lê, olá-la, olê-lê O meu rei gosta do jogo Olê-lê, olá-la, olê-lê O meu rei gosta do jogo Olê-lê, olá-la, olá-la, olá-la E a manhã, jogava no ladrão, o som não brilhava Seria a noite feia, o meu sentimento não parava E o povo tinha, e a gente cantava E como se tornou assim, foi uma inspiração pra mim Cheguei mais longe a mim, pensava E minha graça é meu irmão, o seu amostal é meu coração Todo o meu povo cantava O lele, oi-la-la, oi-la-la, oi-le, não morremos da linha Chega, 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 quega O lele, oi-la-la, oi-la-la, oi-la, não barremos da linha Música Ó, lá, lá! Obrigada.